Vamos falar hoje sobre um mangá feito por franceses. Será que é mangá ainda? Fala, galera. Aqui, e hoje a gente vai falar sobre Last Man, esse mangá feito por franceses, né? Comentem aqui embaixo se vocês acham que eu posso chamar de mangá isso aqui, porque, afinal de contas, não foi feito no Japão, né? Mas eu acho que dar sim é uma questão semântica. De qualquer forma, é inspirado em mangás, com certeza, né? Foi escrito por três franceses, como eu disse, né? O Balak, o Bastien Vives, que eu já falei aqui no canal diversas vezes. Eu sou muito, muito fã. Inclusive, link aqui embaixo para vocês verem vídeos de eu dissecando outras obras dele. E também do Michael Sennavi. Então, basicamente, é um cara dos games, um cara da animação e um cara dos quadrinhos para fazer esse quadrinho aqui. E, gente... Tão de parabéns. Isso aqui é muito legal. E, assim, começou a ser escrito em 2013, tá? Até hoje já tem 12 tomos. Cada tomo sendo um troço grosso, assim, desse, né? E esse aqui é o primeiro. Eu só li o primeiro, tá? Se você ler o resto, espero que seja bom. Espero que continue bom, né? Eu não sei. Mas parece que continua bom, sim, porque a série é um sucesso. Já vendeu mais de 100 mil exemplares na Europa. E acho que nos Estados Unidos também. Em 2015, ganhou o prêmio de Angulene. Que eu respeito bastante. E em 2016, virou uma animação. Que saiu pelo canal francês lá, que eu não lembro o nome. Então, é uma série bem famosa, bem aclamada. E que, gente, realmente vale a pena ser dissecada. Vamos aqui com calma falar sobre tudo isso. Porque tem muita coisa pra falar. Tanto do desenho, quanto do roteiro, quanto da narrativa. Beleza? Então, antes de começar, segurem as redes sociais todas. Facebook, Twitter, Instagram. Aqui no YouTube também. Ativa o sininho. Se você quiser conhecer o meu trabalho pra além do YouTube. Eu sou professor, sou quadrinista, sou editor do Universo Guará. Né? E meus cursos estão abertos. Então, link na descrição também. Se você quiser fazer um curso de quadrinhos, curso de desenho. Curso de arquitetura pra quadrinhos. Ou curso de criação de mundos. As matriculas estão abertas só até o final do mês. Então, corre lá. E, enfim. Sem mais delongas, vamos falar sobre o que importa que é o quadrinho. Bom, e a história é a seguinte. Basicamente, é sobre um cara. Né? O Last Man. Que aparece numa cidadezinha remota. Num país que você não conhece. E lá tem um torneio. Ele foi pra lá pra fazer esse torneio. E ele quer vencer o torneio. Basicamente isso. Só que como o torneio é um torneio de duplas. E ele não tem dupla. Ele acaba ficando amigo de um menino. Que também quer lutar. E se eu falar mais, é spoiler. Então, é a história desses dois caras. Né? Desse cara e o menino. Que se juntam pra participar de um torneio. Quase um Dragon Ball da vida, né? Uma coisa meio tipo série de torneio de Dragon Ball. Igual muitos animes e mangás tem, né? Por isso que eu falo, cara. É o mangá. Né? E funciona muito bem. É uma história sempre mais uma história que funciona. O desenho. O Baxinviz é um monstro do desenho. Já falei isso outras vezes, tá? Ele é muito, muito, muito bom mesmo. E ele é bom porque ele é dinâmico. Porque ele é sintético. E porque ele é muito expressivo. Então, todos os personagens que aparecem aqui. Tem sempre feições muito próprias. Tem roupas muito próprias. Tem posturas muito próprias. Tem corpos muito próprios. Então, cada personagem é um personagem de fato. É um cara único, sabe? Você nunca vai confundir uma pessoa com a outra. Porque todo mundo é muito diferente. E isso é muito importante num quadrinho. Onde a gente tem pouco espaço pra apresentar personagens. Criar empatia, né? Principalmente num desenho simples como o dele. Porque quanto menos linhas, mais difícil é passar uma expressão, né? Então, é muito mais difícil contar algo complexo com pouco. Do que algo complexo com muito, né? E é que eles conseguem contar algo complexo com pouca linha. Porque o complexo, gente, não é que a história é complexa, não. É que os desenhos são complexos. Diz assim, as cenas são complexas, mas o desenho é simples. Espero que tenha feito sentido. Além de todos os personagens serem memoráveis visualmente. Porque são, né? Como eu falei por tudo isso que eu disse. O Bastien de Vivé tem uma questão que eu acho incrível. Que só ele faz. Que é como ele desenha mulheres. Gente, as mulheres que ele desenha são surreais. E não é porque elas são hipersexualizadas. Ou porque elas são mega gostosonas. Ou são, sei lá, objetificadas. Não. Elas são naturais, entendeu? As cenas que aparecem nas mulheres, cara. As mulheres que ele desenha. Desde o Mirmã, eu falo isso, cara. São muito bonitas. No sentido de que são delicadas, sacou? Elas têm personalidade, entende? E eu acho isso incrível. Eu acho que referência para desenhar mulher é ele, né? Ele é muito sensível ao desenhar mulheres, sabe? E não fica uma parada erotizada nem nada disso. É simplesmente bonito, sabe? Então, eu sou muito fã do maluco. Deve perceber, né? Outra coisa legal do desenho do Last Man. É que eles contam muita coisa através do visual, né? Então, olha só. A primeira página do quadrinho já mostra esse cenário aqui. Esse cenário, gente, estabelece que isso aqui é um mundo fantástico. É um mundo que não é o nosso, né? Que é uma fantasia medieval. Dá para a gente dizer que é uma fantasia medieval. Mas assim, ele não explica nada. Não fala reino de sei lá o quê. No ano de sei lá o quê. O rei não interessa para a história. Então, ele conta essas coisas para a gente visualmente. Então, é pelas roupas que as pessoas usam. É pelo que eles falam. É pelos lugares que eles estão caminhando, né? Pelo tipo de casa que as pessoas moram. Pelo tipo de lugar que eles frequentam. Então, você tem uma criação de um mundo muito rica, muito bonita e muito única, eu diria. É muito específica desse quadrinho. É bem legal, bem interessante. E ela é passada para o leitor através das imagens, entendeu? É literalmente o show don't tell. Você não fala nada para o leitor sobre onde eles estão, o que eles estão fazendo ali. Não interessa. Mas você aprende sobre aquele contexto através de o que as pessoas fazem, onde eles vão, o que eles comem. É assim que você cria o mundo, gente. Através de imagens no quadrinho. Falando de cenários, falando desse tipo de criação de mundo que eu falei, olha só. Alguns exemplos aqui. Repara que em alguns momentos tem cenário. Os cenários são muito bonitos, são meio desenhados, né? Vou pegar um outro exemplo aqui de cenários bonitos para vocês. Olha só. Aqui. Bem legal. Agora, repara que tem muito quadro sem cenário também. E está tudo bem. Eu sou um cara chato com cenário. Eu sempre reclamo que tem que ter cenário e tudo mais. Mas não é porque eu acho que é maneiro desenhar cenário. Eu acho. Mas não é isso que tem que guiar o seu quadrinho na hora de vocês fazerem o seu quadrinho. Sacou? Tem que botar cenário porque o cenário ajuda a dar contexto para as cenas. Então, o que eles sempre fazem? A cada nova cena, por exemplo aqui, tem o cenário. Estabeleceu o cenário. E está tranquilo. Agora eu sei onde cada um do personagem está, entendeu? Não preciso ficar desenhando cenário em todos os quadros. Então, a cada 3, 4 quadros que eles fazem sem cenário, teve um quadro antes, bonito, bem representativo, que ancora cada um. Então, esse cara está na esquerda, esse cara está na direita, esse cara está na frente, esse cara está atrás. Logo, por não mostrar cada um separado sem cenário, eu sei onde cada um está. A geografia fica muito clara na cena. Então, não é que tem que fazer cenário o tempo todo. Mas eles fazem quando tem que fazer. É pontual, porém, excelente. E além do mais, é um quadrinho de luta. É um quadrinho de ação, de torneio. Por conta disso, cenas de lutas costumam ser dinâmicas. A gente não quer ficar vendo um monte de cenário na luta. A gente quer ver a ação. Então, em cenas de lutas, é comum a gente tirar o cenário. E funciona muito bem aqui. Os caras usam com maestria. Parabéns aos envolvidos, sério. Se não fosse o suficiente eles desenharem super bem e fazerem esse cenário muito bonito, como... Olha isso aqui, que coisa linda. Aqui. Não, aqui. Olha isso, cara. Sensacional. Além disso, eles usam cinzas para contar uma história. E o cinza aqui, em geral, não tem a ver com, por exemplo, luz e sombra. Em alguns casos tem. Tipo aqui assim, ó. É luz e sombra de cinza. Mas, em geral, o cinza é usado para dar destaque. Como aqui, por exemplo. Ou como aqui. Então, a ideia é que eles separam os cinzas, na verdade, para mostrar o que quer ser mostrado. O que tem que ser mostrado em cada cena. Isso é muito interessante, gente. Porque, olha só. Vou pegar um exemplo maneiro aqui para vocês. Cadê? Olha só. Essa cena aqui, por exemplo, olha só. O que está branco é o protagonista, que é o que ele quer que você veja, entendeu? Então, ele usa o branco, o cinza e o preto para guiar o seu olhar. Não necessariamente para ser realista ou algo assim. E está tudo bem. Também não é algo novo, tá? Não é algo que ninguém nunca fez antes. Mas é algo que é muito bem feito aqui. Então, se você quiser fazer algo parecido, referência, já sabe. Por conta disso tudo, a narrativa do quadrinho é muito dinâmica, né? É um quadrinho que você lê, nem percebe. Ele é muito gostoso de ler. Porque eles controlam o ritmo muito bem, por conta dessa condução dos cinzas, do cenário sem cenário, de ser rápido ou não ser rápido, cena de ação, cena de conversa. É muito bem conduzido. Então, a narrativa é excelente. Você tem contexto desse mundo que eu falei mais cedo, né? Sobre criação de mundo, sobre o que cada um faz. Porque, geralmente, nas cenas, tem algo acontecendo em primeiro plano. Olha só. Tem uma cena acontecendo em primeiro plano. e, lá no fundo, os personagens estão fazendo coisas. Eles estão interagindo, estão conversando. Então, você aprende sobre aquele mundo meio que sem nem perceber porque você está lendo um quadro que tem uma coisa importante na frente e, lá no fundo, tem alguém, sei lá, conversando, trocando, sentando no banco. Então, você entende aquele mundo através de ações secundárias que acontecem no segundo plano. Muito bem feito e sutil, né? Então, você se sente pertencente de aquele mundo, você entende aquele mundo sem nem saber como, sabe? Parece tão natural, apesar de ser tão estranho. E é assim que eles fazem isso. Então, agora, vou falar da história para terminar, para concluir. A história é divertida. É simples, tá? Não é nenhuma grande história mirabolante. Não precisa ser também, né? Porque é um quadrinho divertido, é uma série de ação. E é isso aí, né? Mas todo mundo que está lá tem um arco. Todos os personagens têm algo a dizer, têm um objetivo a cumprir, né? Então, ninguém está lá de bobeira. São bem escritos. São personagens bem escritos. E o que é interessante é que, apesar de ser uma história de torneio, de luta, né? Tem muita luta. Mas o que interessa mais para o leitor é o entre lutas. Porque as cenas de lutas é legal. É ação maneiro, divertido. Mas o legal de ver nessa história é assim. Acabou a luta. Como é que a mãe do menino vai reagir a ele ter se machucado? Como é que o inimigo da próxima luta vai reagir ao ver que ganhou o cara que achou que ia perder? Entendeu? Então, essas conversas, essas elaborações que acontecem entre as lutas são mais legais que as próprias lutas, entendeu? Soma isso a diálogos muito naturais, né? Todo mundo conversa muito naturalmente. Isso é muito positivo. Soma também o fato de que todo mundo parece estar escondendo alguma coisa. Todo mundo tem um segredo ali, né? E você não descobre nada porque, como eu disse, isso aqui é um de doze. E deve ter mais ainda em produção. Então, você fica com vontade de querer ler mais, de querer saber mais daquele mundo. E é por isso que, gente, recomendo muito o Last Man, tá? É um quadrinho muito, muito bom. Eu tô muito feliz de ler, quero ler os próximos agora. Infelizmente, não tem no Brasil ainda, tá? Essa aqui é a versão gringa, tá? Em inglês. Mas, talvez, alguém aí esteja interessado em trazer para o Brasil. Soltei no ar aqui, né? Então, quem sabe no futuro próximo, venha para o Brasil. Eu adoraria, particularmente, né? Mas, se você tiver afim de ler mesmo assim, ler o gringo, dá para comprar na Amazon Gringa, o link está na descrição aqui também. Mas, é bem caro porque agora o dólar está uma fortuna, né? Mas, é isso, gente. Vocês já leram o resto? Vocês já conhecem essa série ou não? Comentem aqui, quero saber de vocês. Tô animado para ler o resto, porque essa série é muito divertida. Os desenhos são lindos. E eu tô apaixonado pelo trabalho do Viver, sério. É isso, gente. Então, curte. Comenta com o partilho, se inscreve. Comenta que todo mundo já sabe. E fiquem em casa, lavem as mãos. E tudo mais, é aquele abraço. Valeu. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch.